Que é o nosso Conselho de Valença, fica mesmo aqui em frente a Tui. Este grupo de folga então faz e celebra o seu 59º aniversário. O teu reportário é composto por 20 danças e 20 poros. Os pós são originais de dançã e dominados da encosta da terra. Fota com inúmeras atuações entre Portugal, Espanha e França. Pertence ao Renage, à Federação do Folga. O grupo de folga, é dito que tem um diploma de entidade pública, entre outras tradições. Sendo-se o representante fiel das tradições, usos e costumes de Garçã. O grupo de folga, o de Garçã, vai dar entrada com uma música que é a Rúrga da Entrada. Era a caminhada que fazia para o Monte Sábia, na Rua Maria. A Rúrga da Entrada. Foi um sistema que descobriu? O que é a Rúrga da Entrada. O que é a Rúrga da Entrada? O que é a Rúrga da Entrada. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal